hum você está ao vivo ó, tá mostrando a telinha aqui cê tá vendo? não, peraí ok mas eu te mandei o link aí eee opa, opa eee eee está pegando eu acho que está ao vivo carvalho daqui não aparece ah apareceu só tem que ver se a sua voz se a sua voz está saindo canela cala a boca Tá, tá funcionando Eu tô ouvindo a sua voz e a minha voz De retardado ali E a música de fundo, ó Não, a música eu não tô ouvindo The boys are back in town, rapaz A música eu não tô ouvindo Mas as vozes eu estou É, agora eu tô ouvindo Eu não sei se é da experiência ou se é você Eu acho que é isso Aqui, ó, só aqui, ó The boys are back in town, meu querido E aí? Eu vou mandar pros meus amiguinhos Pra provocar, pra fazer com que eles Entrem e joguem Comigo Esse querido jogo E aí vai ser bom Né não? É... Você mandou alguma coisa? O que é? Pra você? Eu dei uma desligada aqui, velho Eu perdi o que você falou Falei que estou provocando E chamando os amiguinhos pra jogar Ah, beleza No caso Ah, mas vai entrar mais gente? Então tem que aumentar os slots aqui Hum... Na verdade não Mas eu já mandei o convite Link pro Matheus Pra provocar ele E cara, eu me ouvi Minha voz é muito estranha Eu vou mudar Eu vou mudar minha voz Fazer a voz de... Garoto de propaganda Ou não Garoto de programa Vou mandar aqui Vou mandar aqui Você tem que aproveitar pra falar bosta quanto isso Porque quando você crescer aí no YouTube Você vai estar fodido Você não vai poder falar nada disso Você acha mesmo que eu vou crescer nessa merda de YouTube? Eu duvido Eu estou sendo otimista Se você não quiser ser É problema seu Se eu quiser crescer no YouTube Eu vou ter que mostrar minha cara feia aqui Porque... Mas você já tá mostrando na imagem do canal? Tô? Não Tá? Não, não Acho que tá A minha cara? É? Não, não Cara que não Não, não tá transmitindo minha webcam Ah, não É Eu tô falando na imagem do canal Não Tem que ser na webcam Minhas reações ao vivo Assim Que são um mico Mico mesmo, tá ligado? Cara feia Tá certo Mano, eu tô com um bigodinho sem vergonha também Aí Eu vou precisar primeiro arrumar uma webcam, né? Porque... Eu também O cara monta um computador de quase 5K E não tem uma webcam Top pra caralho isso É Verdade Bom Vamos... Vamos o que, Carvalho? Vai! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Pode dar um P Bora! Pode dar, pode Mas o que você quer fazer? Você quer... Eu quero load primeiro, né? Você quer um... Pra gente não ficar dando merda no... No meio da partida E... Nossa, tá dando uma travada aqui É culpa sua Tá, tá bom É... Cara... Eu tô tentando ainda... Eu tô tentando ainda chegar na porra do trono Mas você que sabe Você quer dar loop? Vamos dar loop! Mano, vamos fazer o impossível Que ele... Na última vez a gente deu... Loop polícia? É... Não, não... Vamos tentar ir mais além, né? Mais além? Na última vez a gente jogou Matou a polícia E mesmo assim A gente não conseguiu... Não, não gravei no caso Foi uma vergonha Nossa, você não gravou Porque você não tava nem transmitindo, né? Porque nós é trouxa Nem eu Nós é trouxa demais Bom Eu vou com um... Peladão, Mr... Esteroides E... Vamos lá então Segue a vida Qualquer coisa O pessoal vai começar a ouvir O meu WhatsApp fritando Ai, ai Meu Deus Eu tava mexendo no celular Levei um tiro de graça O framerate tá bom aí pra você? Ou, fião? Não sei Eu só tô andando E atirando que nem um louco Você deu uma... Travada aqui pra mim? Ah, Carvalho Tá dando a desculpa agora Na travada? Ah! Opa, aí se reflete Hum Ai, meu Deus Hum Pode... Ok, eu vou late Que eu tô com sorte Então... Mentira, eu não tô com sorte Eu acho que... Ih, rapaz Três pontinhos Você tá pensando? É, peraí Deixa eu fazer um treco aqui A musiquinha tocando Eu não lembro... Caralho Tá, já entendi já Próxima música Nossa, a música vai tocar É muito boa Ai, meu Deus Vai lá, fi Vai lá, fi A gente não precisa ficar preso ao outro, não É, agora tá um pouco melhor O que que você fez? É o diminuí de 75 pra 60, mas mesmo assim ainda tá meio bizarro Não sei se é minha máquina, se é internet Sei lá De vez em quando o nuclear, quando eu tô jogando sem ser o beta, né De vez em quando ele dá isso mesmo Ele fica desse jeito, não nada É, aí é você Eu gosto do atrair Hum, agora você escolhe Tinha duas mesmo Puta Ah, caralho Caramba Caramba É cheio dessas merda mesmo Ah, eu prefiro o Strong Spirit Porque o risco de morrer é menor, né Você que sabe, vai Tá cedo no jogo até Meu Deus, vou mandar muitas mensagens É Strong Spirit, meu irmão Vai, beleza Pode pegar laser ali também Você que tem munição Ai, ai Ih, rapaz, já apareceu Aqui América Ah, agora acelerou o bagulho Meu Deus Tá tudo bem aí? Eu vi o bagulho descendo pra 1 de 8 Tem vida aqui embaixo, ó Se você quiser Eu peguei uma aqui Ah Peraí Não, depois dessa eu mereço uma morte Ah, vou ficar aqui em cima Só assistindo Melhor, né Vagabundo mesmo Ô Eu sou Eu não vou pegar arma não Se foda Mas tem coisa aqui pra cima, né Sabe como fazer? Peraí Ah, aqui Quer que espera ou pode matar? Não Vai matando Faz a festa aí Mata A mãe Tinha vida aqui Peguei É, já saiu O buraco Você entrou? Não Espera um pouquinho que eu vou Eu criei um Twitter Você criou um Twitter? Aham E vou twittar Ao vivo Como se eu fosse famoso lá Eu criei o Twitter ontem Tem dois seguidores Quer saber? Vai em 30 FPS mesmo Vai ficar direito Olha lá Já tenho fã Fã desesperado Mandando mensagem Falando pra eu dar um salve aí Pra Giovana de Mauá Você tem fã? Fanho? Fanho Que isso? Que bosta Opa Não Que bosta de piada Cadê o portal? Tá aqui, fião Eu não sei pra onde você tá indo, né Mas Ah, eu tava Além Bem retardado que chama, né? É, com certeza É, eu gosto disso aqui bastante, cara Muito bom também Nossa Eu prefiro O cara que tá com 1 de 8 de vida Prefere Músculo ao invés de Estômago, né? Mas tudo bem Ao invés de sabedoria Ai, caralho É esteroides demais O cara que é músculo Ao invés de cérebro Mano, você tá com 1 de vida também Que otário que você Não, eu tô com 3 agora Não, você viu por que que eu perdi? Que eu fui de 6 pra 1? Eu vi que você é um otário Mostra do crocodilo Que eu não refleti na hora Mano, o crocodilo deu um tiro As balas dele Passou Entre meu corpinho sexy Pode pegar Ah, não Pega aí Ah, tá Obrigado Eu vou pegar assim Viado Cara, de novo a música mudou, velho Como assim, cara? Como assim? Não é a música de sempre Tá vendo? Você tá percebendo? Não Não, aqui tá tocando The Who, rapaz Ah, tá Love Generation Não, é My Generation Rapaz Rapaz Oxe, como assim? Você não... Como eu perdeu vida, não? Não, eu sou imortal Oh, vai na frente Vai na frente Vagabundo Meu Deus Reflete Caralho, caralho Tem dois Ah, bosta Peraí, peraí, peraí Ah Você não passa em cima Olha o vagabundo aqui em cima Rapaz Eu tô vendo Viado aí Caralho, que sufoco, meu irmão Mano, vou pegar a arma Bala aqui que eu tô sem nada Pô, eu tenho que pegar minha pistola Rapaz, eu faço Tenho que pegar minha pistola Eu tô de boa Será que tem alguma coisa nessa caixinha? É... Alguma coisa tem Agora eu não sei se é boa Ah, safado Sabia? É Prioridades, prioridades Deram duas risadas Sabe o que isso quer dizer? KK Bosta nenhuma Foi KK Meu Deus Ai, carai Você tanca, você tanca Cara, eu sou vesbo Tô tentando tirar lá no cara Lá longe Ai Meu Deus Próximo pack de vida é teu, tá? Eu não preciso disso Tá, tá bom Eu sou Pelo menos você caiu aqui pra mim Ou fui eu que caí pra você? Fui eu Porque aqui caiu o OBS Ah, aí caiu o OBS É Mas a transmissão tá rolando ainda Olha só Menos mal Quer voltar pra... Com certeza Vamos Deixa eu só dar uma... Melhorada no negócio aqui rapidão É Rapidinho Culpa Sabe de quem? É a Giovana de Mauá Minha fã Começou a assistir E caiu tudo Bosta Muito bosta Alguém começa a assistir Da bosta É isso É a vida PS máximo em 70 Também, né? 75, aliás, né? Vamos ver se a gente consegue Rodar em 75 agora Mas sabe o que eu acho? Talvez consiga Quem sabe? Eu acho que eu vou comprar Crash Você não comprou ainda? Não Porque eu vou querer jogar E aí eu falei Vou jogar primeiro nuclear Do que... Você vai deixar acabar pra jogar Pra comprar, né? Não vai nem arriscar Tá certo É porque... E eu tô jogando outros jogos também Estou jogando também Shadow of War Que é muito delícia Um jogo espetacular Onde você morre Ou é carvalho Lembra que a gente tava falando? Não, eu tô jogando Shadow of Mordor, né? Eu tenho que inclusive Voltar a jogar Porque eu não joguei Na minha placa de vídeo nova Só tô na antiga Cara O mapa do segundo jogo É gigante, cara Gigante Ah, é? Muito gigante, meu Na moral Dá uns 5 Fácil dando Ou até mais Eu não sei Mas é isso aí O que é que tá aparecendo A galinha aqui com... Oh, desbloqueei ele Da última vez que eu joguei Porque eu joguei longe pra caralho Ah, por isso que você tá mostrando Não, é porque... Eu já expliquei pra você Inferno Por que que tá mostrando Porque é cagado Não, é porque é multiplayer, né? Multiplayer Oh, bosta Eu só acho que você borrou essa barra, hein? É, isso que eu percebi Oh, meu Deus O multiplayer, ele... Destrava tudo pra você Aleatório Boa! Vai lá, Carvalho Saiu! Peraí Ah, saiu... Peraí, peraí, peraí Também quero, também quero aleatório A bundinha do frango aqui, mano, sentadinho de costas Que coisinha mais linda Essa nábia Sensacional Vai aleatório mesmo? Bora, bora! Vai Eita, porra Eita, merda Ah, não Gostei Você não gosta de... Mano, vai vir polícia pra tudo que é lado, meu irmão Sou bandido Sou bandido Eu gosto de polícia O que que eu faço com a galinha mesmo? Eu jogo a espada, né? Você joga a arma, é Pode pegar a munição Aquele Você pegou mesmo Que você é uma arombada, hein? Pô, você viu que a gente perdeu o Shave Fender, né? Aham Não, eu vi que eu perdi munição Você pra sua arma... Ah! Ah, o da hora é que eu não morro, né? Quando eu perco vida Não, morrer você morre Não, eu não morro Eu perco minha cabeça, só É, mas se depois fica com pouca Tipo... Ele diminui quanto de vida mesmo? Vai diminuir num baixo, não é? Um em um? É Rapaz, você tem que ter coragem, hein? Tu é macho O negócio aqui é assim mesmo, velho Segundo ou primeiro? Eu acho que o segundo Porque... Se você morrer... Pelo menos você tá com... Total de 12 Fica, pega! Cata ele Ah, o filho da puta aqui quase me acertou E se jogou a arma nele e falou... E eu acho que não deu certo Porque não deu dano nele, né? Pode pegar Ai meu Deus Quase fiquei Cidade de... É... Pra mim é bom essa daqui, né? Eu consigo pegar a arma? Não, né? Consegue, consegue Então eu tô... Moscando Tá mesmo Pode ser a segunda Pode ser a segunda Pode, né? A segunda é boa Se eu pegar depois um melee também Aí fica nervoso Ah, aqui, ó Só porque... Ai, caralho! É, assim já morreu É, a gente tem que ter feito isso Mano, a gente tem que matar esse ratão aí É Matei Acabou o meu malo Caralho, slugger mesmo? Cacete, mano Meu Deus O rato veio pra cima Eu esqueci que ele dava esse charge Eu morri Tem mais um rato Nossa, eu nem vi Ainda bem que você falou Você viu? Quando eu levo o dano Eu subi o modo Ih, ferrou Ah, eu fico fazendo barulho Ai, meu Deus Ah, perdi a espada Cara Ou não? Eu espero que não Ah, não Sugou Sugou Caralho Caralho Oh, velho Esse bagulho é fraco, hein, mano Vai tomar no cu Galinha do caralho É que tipo É normal É morrendo toda hora Acho que você não tá acostumado Não, não tô acostumado mesmo Tem isso também Tem isso também Ai É, eu vou Não, não vou Você tá doido disso? É, quer abrir? Cadê minha espada? Minha espada foi pra lá Tá com você Eu vou Vou abrir, pode? Ei Caramba, Carvalho Ai, se eu tivesse corrido Tinha dado certo, velho Podia ter refletido também Podia Peraí Puta merda Gente, é muito ruim Se tivesse conseguido matar Dava, dava certo, velho Dava nada Dava Mudou e eu fiquei com o mesmo Dá um retrato de novo Ah, agora sou eu Também não quero Também não quero Não, não quero mesmo Vagabundo Caramba, filho Que que é essa aí? Negócio que é gangsta, mano Aperta B, aperta B A B? Muito obrigado E não tem como mudar esse bind, né? Isso que eu acho bem bosta Tem coisa lá pra cima? Não Acho que não Isso que eu acho meio ruim Não tem como mudar o bind do B, velho Pode pegar Você merece É, eu tô vendo que você tem bastante já, né? Eu preciso de uma 12 Cadê a 12? 12 não tinha nada aí, velho Só tem merda Pega a que você achar melhor É, é tudo meio... Meio... É Pra pegar Nem vi quanto você pegou Levou hit e recuperou munição É, a última lad Isso Só que é das balas que você acerta, né? Ao invés de ser... Ao invés de ser morte, né? Vixe, eu ouvi o bichão dourado, né? Matei Boa O que é? Peixe, mano Peixe ou nautas Peixe ou nautas? O que é isso? Que desenho do Scorber piece Dos peixe Eu pego um e você pego outro Eita porra! Caramba, não passava nem o Wi-Fi no arraba, hein? Não, isso não passou é nada Ó Deslizo, meu irmão Aqui, habilidade Ó, munição ali embaixo Você me bota no micro-ondas agora, fi E por dentro eu vou estar cru E você não quer munição aqui, não? É, eu gostaria sim A arma eu não quero Não, vamos deixar carregar pra frente Precisava pegar músculo agora, cara Uh, eu prefiro estômago, então É, também Com certeza, estômago Mano, eu fiquei cheio de você ia atirar É, agora eu vou, né? Se o sapo passa ali, a gente tá ferrado É, se o sapo tá ali, a gente tá fudido Falando no sapão ali, ó Caralho, a minha cola Que mina louca, é? Thug life, meu irmão Thug life Peixe life, na verdade, né? Aqui, ó Tem um... Tem munição aqui e arma É Eita porra! Não! Quem passa a munição? Você quer arma? A bicha só lambeu os bens Eu não quero não Tô de boa Vamos deixar pra próxima? Eu queria mesmo uma shotgun Ao invés de slugger, mas... Pega o bagulho Ah, tá, eu achei que era o último Ah, vou pegar A gente tá em choque Tá, aqui não tem mais nada Pode entrar Três! Três é melhor Cara, apesar de que O Eagle Eyes Quando você tá com uma super Oita caralho É, então Deixa eu matar esse sniper aqui Do caralho Se a filha da mãe De essa salamanda Não entrasse na frente, né? Não sabe da hora Caralho, peguei o... Peguei o assassino lá Nem vi Você viu o que eu fiz? Eu vi que você matou todo mundo Ai, caralho Cara, mas olha a minha vida Não tava sem munição nenhuma Peguei Vixe, pelo jeito Não pegou é nada, né? Ah, shotgun Eu quero Não for double shotgun Tô nem aí Cadê? Manda Manda Peraí, quanto cê morreu? Quanto cê morreu? Puta merda, sai daí Eu tô sem munição Boa, rapaz Dá merda Caralho Quase consegui Vai, carvalho Você consegue I believe you Pega o pop gun lá, caralho Pegou? Peguei Ah, pega a vida Pega a vida Me salva, por favor Pega a vida Pega a outra aqui Ah, eu? Ok, não consigo pegar É, perdeu agora Vagabundo Culpa sua Tem uma double aqui Tem uma double Eu quero a double É, a minha double shotgun Partiu, embora? Sim, bora Sim, bora Pumbaaar Nossa, eu queria É Eu não pegaria O prazo Seria É Gama Guts É, eu tô pensando por causa disso Por causa da fase depois dessa daqui agora É Caverna, né? Verdade Gama Guts vai bem E essa daqui tem chance de repetir ainda Se eu não me engano Todas tem, na verdade, né? E aí? Vai? Vai Mano, foi estourar esse carro aqui Não deu tempo, nem desse Ai, filha da puta Nossa senhora, que sorte Ai Matei um Meu Deus, tem um monte Nossa senhora Tem vida ali em cima Véi, mas que tiro Mais fudido Esse esponho tem, cara Ah Cadê minha arma, velho? Agora que eu reparei que eu tô sem arma Tá aqui Matei Sai daí Ele vai explodir já já Vai mesmo Mas você acha que eu tô ligando? Eu acho que eu tô Eu tô Eu não sei É, eu fui sugado É, eu fui sugado É, eu fui sugado Ai, caramba, é que ele Ai, caramba, é kamikaze meme Ah, o negócio aqui é Valeu Ah, meu Deus Eu nem tenho que respirar, cara Morreu Eu falei, morreu Próximo é tu, hein A gente tá com a pata lá? Pata de coelho? Pata de coelho? Não Tá Tamo sim, ó Ali embaixo Ai, caralho Ai, caramba, quase morreu Pega ali embaixo, vai Não, tem uns caras ali, peraí Ai Ai Nossa, ai Vagabundo morreu Pega ali Peraí, eu peguei tudo Ah, eu peguei tudo Ah, uff Vai, né Uhum, melhor Lightning shotgun Essa eu gostei, hein Foda que usa energia Puta merda Sai daí, velho Não deu tempo de atirar Tava lendo a arma ali Olhando, admirando ela Namorando Não, tava vendo mesmo Caramba, você Se matou aí, hein Ah, eu sei Sniper Meu Deus, os caras Ficaram ali Onde? Ai, fissigado Ah, não O que era aquilo, velho? É smart, mas Perdemos munição também, né É Lá em cima tinha Caralho Caralho Quase que Quase que alguém foi Foi o maior cagado de todas Isso sim Quase fui agora, hein Pila Será que Compensa Ah, bosta Tem que tomar cuidado Pra não destruir o bagulho aqui, né É É só no explode Matar ele Matar ele, né Quase que eu Ah, pera aí Eu consegui matar ele sim Aqui tem munição Aqui tem munição Não, mas vai estourar o bagulho Você quer munição Ou quer que eu pegue Eu vou pegar É, pega aí Deixa eu atrair ele pra cá, né Ah, boa É profissional, rapaz É Dez anos de jogo Você acha que eu comprei esse daqui, ó Cara Acho que eu vou pegar ele, hein Seu tiro já é pop O papa também Então Tanto faz Ah, vamos assim mesmo O papa é pop Meu Deus Oh, não Puta, mas também A gente já tá na terceira já, né Nós já tamo fudido já, né É, eu ia no slow Porque esse tiro do Hunter É rápido pra caramba Nós já tamo tudo fudido já Então vamos nela Nossa, olha o mapa, então Mano, vou ficar aqui, ó Separa, separa bem Isso, por causa disso Meu Deus Puta, montei atrás dele Onde, onde, onde O cachorro Aí Esse cachorro me atacou E depois eu vi o Hunter Meu Deus, cachorro de novo Sai daqui, mano Ele tá, ele tá focando no C? O cachorro e o Hunter? Não, o Hunter mesmo Passa que vai dar sorte Vamos nisso Que uma hora Uma hora os dois ficam vivos Vai Putz, tinha vida ali Tinha e eu peguei Boa Vai Ele pulou de novo Esse corno Poxa, peguei as duas Suga a minha roda Seu filha da Ó, tem vida aqui em cima Pega ele, pega ele Caralho, eu preciso de Nossa senhora Caguei Tem vida aqui embaixo Tem embaixo Ih, peguei Caguei agora Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Eu acho que foi Eu tô olhando replay ali Replay na tela Já que a gente Ó, eu subi, te salvei Aí o cara Putz, mano, eu não vi esse tiro Foi o tiro lá de baixo Foi três tiros Um pegou saio de você E o outro em mim Nossa, eu nem vi ele, mano Vai escolher ou vai de rando De rando, rapaz Você quer trocar? Você que sabe Não, você que não Não, vamos indo, vamos indo Vamos indo, vamos indo Na próxima a gente escolhe mesmo Vamos indo Não, escolher pros fracos, meu irmão Escolher pros fracos Caralho, não só você quer tentar Foder com o rolê mesmo Como você também quer ir de rando É, a gente A gente A gente não escolhe nada nessa vida Não, tá certo Opa, você não escolheu Cara, cara Ih, eu ia falar pra Eu vou guardar Eu vou guardar o screwdriver Não, então Eu ia falar pra eu pegar Porque aí você pelo menos pegava Ou a pistola ou a 12 Ah, quer fazer isso, então? É, na próxima arma a gente troca Na verdade você joga a arma Joga a screwdriver aqui Qual que você quer A 12 ou a pistola? É, manda a 12 Eu prefiro Foda que eu vou ter Começar a pegar munição agora, né? Sai daí, louco Aqui é tanque Ai Caralho Malditos minhocas Não tô vendo porra nenhuma Elas se esconderam lá na parede Nossa, só os vagabundos escondidos aqui Ai, caramba Fui sugado Ah, não tinha muita coisa boa, né? É pra eu levar a screwdriver? Leva, leva, leva Pode pegar Leva que eu quero tentar pegar uma arma dourada Ó, tem vida aqui, se você quiser Parece um bandido no abraço Matei Matou no abraço mesmo? Usei Gamma Guts, né? Ai, que top Só cheguei E aí, tiozão Ih, sugou Ih, pegou Tem mais coisa pra provar? Ó, tem um assalt Ah, não Vou guardar Vou guardar slugger mesmo Vou dar shotgun mesmo Vamos pro caralho Deixa eu ver se tem arma Beleza Não, não tem mais nada não A arma que tinha foi sugada Porque a gente Abriu o portal Tipo, na arma mesmo, né? No baúzinho de arma Faz sentido Faz muito sentido Estômago? Ou estômago ou leite As my opinion Leite? É, eu mudei Gordente Você nunca discutiu de falar dessa? Caralho Não Ah, Deus Oi, a um... um choveu Você ouviu, né? Foi um na lâmina Oi? Você quer um choveu? Ah, choveu Ah, não É muito lento Mas é três Paulada nos... nos... Era boa pra... É boa pra você mesmo Que gosta de ficar... Tancando as coisas É, mas é que eu tô com... A screwdriver É, você tem que segurar a screwdriver Garantina Preciso fazer uma macro nesse mouse aqui pra ficar clicando toda hora, velho Porque eu tô achando que eu vou... Não, mas aí é... é ruim Tô achando que eu vou deslocar meu pulso uma hora fazendo isso, velho Por quê? Clica... clica mais em cima mesmo Cê não tá ouvindo como eu tô clicando? Olha aqui, ó Não O som do efeito do frango é maior Ah, tá Vou deixar eles morrer ali pelo gás Pelo veneno do... Eita, porra Eu fui Yeah, baby Será que aparece pra nós agora? Não, 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 não Mano Você é velho, hein É Tá tocando aí? Não É Eu só... Só que eu tenho Ai! Nossa, abracei o assassino ali que agora, velho É Não vem nem ver Não vem nem ver Abre Aí, rapaz Aqui é o gás Cola aí Garanta é moleque piranha, tá ligado? Escolhe Eu esqueci que eu consigo refletir os tiros Você tá tão pouco acostumado a jogar de cristal, né? Mano, eu nunca joguei Eita, porra Vixi 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 Oh, quanto cachorrão, hein? Essa daqui Ó, tem vida aqui, se você quiser Sei que tá precisando de mais Ó, arma dourada aqui em cima O que que tem aí? Ih, rapaz, foi sugada Cara, você acha... Eu acho que eu vou deixar a espada pra trás, velho É uma... É uma crossbow... Dourada Ah, não Então, gente... Ah, eu vou pegar aqui, já que você não me pegou Pega aí Não, pega aí Eu guardei pra você mesmo Obrigado, cara do Valeu Tem mais coisa ali pra baixo, não? Mano Só vai, só vai Golden Machine Gun, olha que merda Você quer? Não Tá pego Mas eu vou matar esse cachorro agora, hein? Ai Se você não morrer desse jeito Não, não vou não Vai no mamagantes que você pega a vida Você pega a vida Anula o tempo Eu matei o filho da puta Eu matei antes Caramba, você foi nervoso, hein? Não, fui no nervo, velho Olha o quanto... Eu tava com 155 Eu senti ódio no coração Que isso, Carvalho? Isso é um jogo pra ser divertido, então pra... Pra... Descarregar o ódio Caramba, caramba Descarregou a raiva da semana toda, né? Oxe, essa daqui eu não conheço Ela segue Ela segue o inimigo, essa bala Que que você acha? Boa pra depois? Ah... Não 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 É, então eu vou ficar com a outra Com a... Mini arma Vambora Partiu Vambora que o bagulho vai ficar nervoso agora É, né? É... Eu concordo Vai lá Vai lá Faz a festa Mentira, deixa eu matar esse cara aqui Boa Precisava de pé agora, velho Olha o marretão Do Thor É, eu não quero não Pega a marreta! Meu Deus! Ai! Porra! Quase que o bagulho me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Mano, é a música do latino, meu Deus É, a música do latino Oh baby, me leva Me leva Véi, eu vou, cara Que que você acha? Eu também vou Filha da puta Isso é melhor, cara Se a gente morrer A gente não morre Ótimo Meu Deus Eu esqueço que eu Que eu reflete esse tiro Eita Feio que eu fumo que nós eu me acertou, velho Pô, eu esqueci que eu tô com o abraço da morte mesmo, né, velho Eu tô sendo um merda com a Crystal, porque... É que você não tá acostumado a jogar de refletindo, né? Então, aí quando eu lembro que dá pra refletir, eu refleto Só que eu refleto depois que eu levei o tiro Então não adianta nada Velho, essa arma aqui é muito boa, cara Qual a... Fleck Opa, tem um mímico Aonde? Disfarçar de munição Não pega agora não, porque tem um baú triplo Aí a gente mata ele no final E leva tudo junto As armas Top, onde que ele tá? Já matou todo mundo? Heavy revolver? Puta merda Cara, se você quiser pegar minigun pode pegar Eu acho melhor o revólver mesmo que eu achei aqui Tem uma flame shotgun Tô pensando só Tá pegando Não gasta munição não Véi, essa arma aqui é muito boa Ó, tem um mímico aqui Eu tô vendo Pode matar? Pão Alguém Fish can roll Opa Mano Boa também, cara Ele vai cair aqui Mas a gente não tá nele ainda Não? É sim, é ainda Não, acho que a gente tá na segunda É sim, ó, vem pra cá, vem pra cá Ó lá Nossa senhora Boa Boa, rapaz Meu Deus, a minha vida Que que é? Ó lá, ó lá Ainda bem que eu escolhi o Spirit, hein, mano Olha lá a minha vida Ele explodiu na minha boca A minha vida ali, velho Vagabundo Tá pega Mas não deu nem 3 segundos de vida pro bicho, velho Morreu até esse aqui, ó, esse animal Tem vida Rapaz Você devia ter descido aqui, mano Agora te vou pegar Eu não sei Ali, ó Ah, Deus Rapaz, fora que você usou a Heavy Eu nem 3 segundos, velho Eu descasquei com a minha Slugger aqui Aqui é sem dó, velho Sem dó nem verdade Abriu? Abriu É, não tem mais nada Será que não tem uma arma perdida aí? Vai que dropou Pior que eu acho que não tem mais nada não, velho Hum, não tem não É, eu ainda tô com o Spirit, cara É, eu tô achando que eu vou fazer uma mudança aqui Por causa das prantinhas Das pranta? Como assim pranta? Os bichinhos parecem umas flores lá Ah, as flores de fogo? Putz, aquelas são merda, hein? Meu Deus Tronibunt não compensa Tem esse daqui que é muito bom e tem o esperar É, esse aqui é bom por causa do castelo É isso que eu tô pensando mais Na verdade, castelo não Pra mim é bom por causa do deserto E por causa desse daí do laboratório Então espera rolar de novo, né? É, vamos no leite então, né? Vai, vai Ai, não vem nenhum dos que a gente quer E a gente fica triste Vem tudo A mutação bosta Meu Deus É, Gamma Guts É, vai com Gamma Guts, vai É, vai com Gamma Guts, vai Cê, cê viu a... Eu pego, eu pego O que que eu tenho aqui mesmo? A revolver Cara, é um tiro só, velho, já manda os bichos pro saco Ai! Peguei uma munição aqui Ah, eu achei que cê foi sugado Foi mal Não, não foi não Mas é, vamos lá, eu tenho munição pra caralho É, partiu Tem mais coisa pra lá? Não tem não Lê, lê, lê Ó lá, ainda bem que a gente foi de leite Vida, vida, vida Vai Rapaz, Heavy Granade Lauter É, é, é sinônimo de vai da bosta Com certeza Meu Deus Com certeza Boa, rapaz Caramba Cê viu, cê viu o delay da mente de... Lógico que eu vi Pega aí, pega aí, vai Ai, errei a mira Mano, eu sou uma desvesga Ai, vixi Não deu tempo de eu refletir Aqui ó, vou destruir esses bagulho pra eles dar vida Vida não, radiação Ah, nossa senhora Tem um dog aí? Quer que eu mato? Ah não Não, não, eu matei Quase que ele me mata, velho Beleza Tem mais um aí Cê quer atrair ele pro baú? Pra levar o baú junto? Tem outro cachorro aqui É, só descer, desce aqui Oxe, por que eu ganho HP? Cê tá ganhando HP pra mim? Não Não, eu tô tentando puxar ele pra cá Então, vem pra cá, vem pra cá Agora a gente vem pra cá Sobe aqui, eu sou animal Boa, ah, eu vi um gol de cano Opa, uma crossbow Crossbow Não, crossbow não Foi, foi também Foi? Foi, aqui ó Auto crossbow Cata aí, cê que gosta É muita merda É muita merda pra uma pessoa só Quase que eu fui pra merda Deixa eu fazer meu papel aqui Cara, eu tô ganhando HP aqui Por aquilo que eu não tô fazendo Eu acho que é por causa de você, ó Cê tá matando Eu tô ganhando HP também É mesmo? Ai que delícia Peraí, peraí Radiação Ah é? É, tem aqueles quadradinho Eles dão radiação Esses daqui não Não sabia disso não Quer pegar o baú agora? Porque não vai dropar nada Já demorou Nossa, dropou a mesma coisa que tinha ali no outro É, que merda Aqui ó Que bela bosta Um grande cocô É... Muscle E os dois tão jogando no Clare Throne É claro Eu prefiro o primeiro Caramba Ô louco, meu irmão Por quê? Eu vou pegar a munição Ô, que que cê tá fazendo? Tá me empurrando, ó Eu peguei a munição sua agora Animal Ai, eu vi Ai, que merda Vamos logo, vai Cola aí Saiu alguma coisa boa ali? Ah, eu esqueci que empurra É, veio munição pra 12 pelo menos Ai... Que merda Ai, que bosta Eu vou tentar refletir os tiros grandão Tá Vou tentar Não prometo nada Tá bom É Vou ficar aqui do teu lado Hum, vai dar bosta Ah, lógico que vai não Claro, vai dar uma cola Meu Deus Olha o pixel Vai no YouTube, Velasco E dá um like lá Compartilha Eu tô fazendo live stream mesmo Se eu... Vai logo, velho É uma cola? Meu nome, Lucas e uma marcolina Eu não daria pra tá com IV aqui, velho Vida aqui, vida aqui Aonde? Aonde? Cara, aonde você viu vida? É, tava lá embaixo Mas sumiu Pega a vida, pega a vida Vida Caraca, tem um canal que é... Que se inscreve Youtube.com Barra Lucas Silva Marcolino Vai ter um outro canal Caralho, Marcolina Me salva, me salva Pera que tem vidas, tem vidas Eu sei que tem vidas Pega bits Pega bits Gente, eu fiquei Eu fiquei sentado no trono Agora Calma Mata-se filha da puta, vai Cuidado Caralho, eu tô de Strong Spirit ainda Boa, rapaz Pega a vida, pega a vida Boa É nóis, pai É nóis Polícia? Vamo Vamo É agora mesmo Agora é a polícia Mano, mas na moral Na última vez a gente só conseguiu matar o... Polícia Porque você sabia jogar... É, porque você sabia jogar com... Eu sabia jogar de cristal Então, você refletiu certinho Ah, mas agora vai, filho Nossa senhora Ó, caminhão Ó, caminhão Vai, vai, vai Eu sou pró em conseguir entrar No camburão da polícia Que triste É um bandido mesmo Vão de vida Que eu já tô moreno O cara é um... Ei cavalo Tu tem Ultimate Chicken Horse? Ai, ai Tem Lógico que eu tenho A polícia Morri Eu não lembro de ter jogado contigo Cuidado que eu morri A gente jogou já Peraí, peraí, peraí Tô indo aí Somebody save me Eu joguei com vocês Eu morri de melee, mano Se jogou foi muito pouco Eu lembro de jogar bastante com uma cola Ai, ai Não, vocês jogaram bastante mesmo Pelo jeito... Segura, segura Não deu Caramba Peraí, Carvalho, peraí Deixa eu respirar Tá tensão aqui Deixa eu respirar Aqui não tem tempo esse não Vi Só vai Não! Você me matou, cara Você me matou, cara Que isso? Ferrou, mata ele Pega a vida rápido Pum! Oxi! Eu matei? Você tava sem cabeça Não, mas eu não... Eu matava e pegava Não pegava Não, tem que ser bloodlust Tem que ter sorte no bloodlust Ou no drop de vida Ah, louco Eu achei que se eu só matasse ele Eu ia recuperar a minha cabeça É Pum Bosta Ai Caralho Ai, que medo Mas, gente A gente Não, foi perto É Foi nada Dei certo agora? Foi... Foi uma merda Essa é verdade Ó! Essa é dupla boa, hein? Dupla boa Vamos lá que o bagulho agora tá bom Eu vou matar meu irmão Sabia que eu... Ai caramba, ó Tô acostumado com um cristal agora Apertei o... Direito ali Pra... Pega a munição pra você Eu nem sabia que tu tinha irmão, Marcola Não, é que no jogo Você pega a munição, Carvalho Puta aqui É meu, meu... Meu parça Meu... Meu Minion É que eu apertei o botão... Eu apertei o botão direito Pra refletir Ai eu gasto... Oxi, ele morreu É, eu gasto uma vida E ele sai andando e dando... Tiro pra tudo que é lado Por... Período de tempo Vai Não, eu... Eu não Eu já Ah, eu não? Eu não Então... É... Agora já era, né? Eu espero que você saiba o que fazer Aqui, ó... Eu solto ele aqui, ó... Eu perdi uma vida Mas ele fica dando uma de Rambo Ah... Entendi Eu tô atravessando o palito sem querer, cara Uff... Mais três... Mais três... Uma transição... Não, mas o... Três e o trono... Três e o trono não, né? Dois e o trono São três É, verdade O trono é o terceiro É, o trono é o terceiro Caralho, devia ter repetido Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó, ele... Então é... Então é... 3, 3, 2 ou 3, 3, 3? É... 3, 1... 3, 1... 3 E se você fizer... Se você fizer loop Ao invés de matar o trono, você é... Ao invés de sentar no trono, aliás É mais um Daí continua 3, 1, 3, 1, 3 Só que... Aí... Naqueles mapas que eram... Ai, caramba Fui sugado Naqueles mapas que são de transição Por exemplo, esse daí Que a gente vai entrar agora Que é o esgoto Vai ter boss Que aqui ele não tem Isso é depois do loop É E no looping vai tá tudo vars É... Tem que ter drop Baseando-se no fato que eu tô com um de vida, né? É, tem que ter drop Tem que ter drop Tem mutação Tô querendo comparar a dificuldade com o Wizards of Legends Não Ah, cara É diferente porque o... O Wizards of Legends é um pouco mais... Ele tem uns períodos um pouco mais de calma Manja Aqui dá um velho Eu acho que o Legends é mais difícil Sim Pega munição ali Oh, munição da minha vida É mais difícil... Ih, rapaz É, ficou misto É mais difícil porque você não tem o mesmo esquema daqui, né? Você tem que fazer o seu loadout antes Vai, Marcal? Sim? Pode ser, pode Tem como tu mudar Durante a run Mas... É... Com a gold Com o dinheiro que tu conseguiu dentro da run Só que eu acho que... Tem que ter... Ah, lá também É... Não, mas aqui você tipo... Você só depende da arma Entendeu? Tipo, você não tem... Habilidade Você não faz suas habilidades que você é melhor Tipo... Ah, eu sou... Só... Só a habilidade do personagem, claro Hum... Eu achei que era um mímico Eu tava até chegando perto pra... Pra dar risada de você Ah, mas tava com o Gama Gutsu? Nossa senhora Ah, tu também tem munição aí, né, véi? É, hein? Isso é complicado É... Eu não vou ganhar não, Marcal Eu também não Eu tô querendo matar esse vagabundo aqui Mas até... Eu tô ferendo... Ah, bosta Não se mate, Marcal Eu tô querendo parar de esbarrar na parede E destruir a parede Eu também tô fazendo isso Culpa sua Opa! Essa arma aqui é nervosa, hein? Foi mesmo, porque foi eu que escolhi o bagulho Ó, pega ali, ó Doze, assalte... Ou você não gosta? Ou quer que eu pegue e você pega a shotgun? É, pode ser Cara, eu não tô acostumado com ela Eu não gosto muito de slugger Porque é um tiro só, né? Eu gosto mais de arma que consegue matar várias de uma vez Vou pegar a vida, o problema é seu Ah, bonito isso, né? É, você se defende, você se protege aí Ou morre desse jeito É, deu muito certo isso, né? Ô, bosta, esqueci que eu tava bom de vida Caramba! Eu não entendi o que aconteceu Vai, né? É Eu não entendi nada Ó, só doze ali É, eu tô vendo Quase que eu... Ó, tem vida lá embaixo É, eu tô vendo Ai! Cê viu, né? Eu fiquei com o cara do bagulho Eu tô ouvindo porque o galera é bem alto Ah! Ah! Como que me matou agora, velho? Meu Deus! Nunca mais! Vai, cavalo Faz o... Vem, cadê minha... Reflete, menina Cadê minha arma, velho? Então, pera aí Eu tô perdido Eu não perdi aqui Cadê minha pistola? Você pegou minha pistola na cola pro Natal? Então fodeu Eu perdi minhas coisas Ai! Eu quase morri Ô, louco Foi embora assim, sem mim Não O portal abri em cima de mim? Ai! Entra pra dentro Entra pra dentro Entra pra dentro da parede É... Ó, cê... Sai daí! É, eu esqueci que eu não consigo refletir isso, né? Então tem que ficar esperto Cê sempre esquece É, acabou minha munição e eu atirei que num trouxa à toa Nossa, quase foi Bosta nenhuma que eu fui Cê merece Thanks Tem arma ali embaixo Ô, flare gun, cê quer essa auto-shot aqui? Agora já era Agora já era Ô, Velasco No momento que você estiver ouvindo minha voz Não vai ser a que você vai estar assistindo Mas... O... caramba O Carvalho escolheu a mutação que... Que aumenta a chance de dar drop Então, tanto drop de munição quanto de vida A chance é maior Olha, auto-crossbow É... É o que eu deixei pra trás Não O cara dropou aqui Ah! Mano, fogo acho que me dá dano, né? Esconde aqui Não lembro, não lembro Eu sei que eu vou pegar vida aqui Acho que não tem fogo amigo não, ó Loco Ah, tem, mano Tem umas que tem Eu vou guardar essa floresta pra... Eu usei minha habilidade sem querer Ela precisa não morrer Tem como você morrer com ela? Tem Acho Não lembro Acho Ai! Ixi... Merda, abriu em mim Abriu... Nossa Vai dar bosta, não pega Vai, eu não vou pegar Eu vou resistir a tentação Não nos mate Oh! Cuidado, fião Eu fui descer pra desviar ali do dog Cuidado que você, não sou eu, filho Ai, caralho Ainda tomei dano na boca Eu tentei vazar sem destruir a parede Eu destruí toda a minha proteção de parede que eu tinha Tem limite ainda, né, pra essas bostas Isso que é difícil Cara, olha... Tem limite pra minha munição Olha a minha vida Minha munição, quer dizer Ai, ó... Tá vendo? Você não tomou dano Vixe, fodeu, Marcola Sobe aqui Alguém morreu Por favor, sobe aqui Ah! Meu Deus, eu não tô vendo nada Onde é que você tá? Holy shit, um vagabundo Humilhante Vixe, tem mais, hein? Tem aqui embaixo Achou? É... Tem item Tem uma arma aqui em cima, quer pegar? Depende Eu preciso mais de munição Porque... Eu não tô pronto pro... Little Hunter A única coisa que eu tenho é que dar ganho é de lá, cara Vamos, vamos Eu tento... Eu tento me virar Eu gasto toda a minha crossbow e... Sento o guiabo no outro Life Vamo ficar aqui, ó... Namorando assim Véio, nós tamo fudido assim... Ah, não, dá pra não perder a parede, né? Vixe, tava preparado, enfim... Mas ele vai cair em mim aqui Aí eu vou correr pra trás E sentar o crossbow nele Só que eu vou andar pra atrair ele Ah, ele foi você, Pedro Ah, vai cair no C, né? Tô vendo que ele vai cair em você Morri Ai, meu Deus Matei, mas morri Sobe que tem vida Vida, sobe Peraí, peraí Life It's strange Não só o filho da mãe caiu em cima de mim Como ele também explodiu em cima de mim Você já zerou ele? Ou você tá com ele instalado aí só de ish? Oh, Life is strange? É Nossa, você zerou ele faz um bom tempo É sensacional esse jogo Você zerou aonde? No play ou no PC? É melhor que... Sim, 3, 4 É melhor que The Last of Us 2? Com certeza Meu Deus E olha que também é lindo Pergunta fácil, né? Sim Ai, caralho Sabe que jogo não é melhor? Ah Não, quer dizer... É... Hã? Sabe que jogo é... Eu buguei Sabe que jogo é melhor do que Life is Strange? Nuclear trolley E alguns É Ai, não Que isso? Que que você vai pegar aí? Não tem nada, né? Fui ver se tinha alguma coisa Mas agora que eu me toquei Que é de onde a gente veio, né? Vambora Uiii Qual é o nome do... Do... Calça cagada lá? Não... Ó uma wave aqui Calça cagada? É... Mister... Pupi roll Pupi roll Pupi roll Ai... Esse é do... Rick Mori É, eu lembrei dele É que eu tava... Uiii Ele que fica toda hora Uuuuiiii É... O Carvalho ficou bem realista, hein Carvalho Parece até que você faz isso Eu tô... Eu tô... Se fosse que só parece, né? Você precisa de um IQ... De um QI muito alto pra entender, Rick Mori Na escola Uuuuiiii Rapaz, falando nisso... Ai, que bosta Eu nunca assisti depois da segunda temporada, velho Nossa É real? A terceira... Não, depois do primeiro episódio da terceira temporada Pronto Consertei É, porque o terceiro eu lembro que ele lançou... Primeiro... Meses antes de lançar toda a temporada Nossa, mas aquele do dragão a gente fica sem jeito, hein? Meu Deus Nossa, não, velho Eu tava assistindo na sala E tipo... Não foi confortável Nossa Eu já vi muita merda na sala, cara E tipo... Eu também Uma vez eu caguei na sala Essa... Essa... É uma que eu gostaria de ver, tipo... Não... Eu já mostrei a cena da escova de dentes pra você Já, não quero ver Não quero ver Não, Carvalho Você quer ver de novo e tá dando desculpa Seu safado O quê? Então, Marcola Aquilo eu vi na sala Eu prefiro ver aquilo na sala de novo Vai, pega, 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 pega Você mandou no Discord, cara Não sei... Toothbrush em cima Simulador de escova de dente? É isso mesmo? Simulador de escova de dente? É isso mesmo? Simulador de escova de dente? Não, veja Eu tô realmente considerando em fazer um upgrade no Raspberry Você já fez, você já fez Ao invés de pegar um PC Game Mas por que você vai fazer isso? Eu morri, putz! Eu vi, eu vi, eu vi Eu levei dois tiros de uma vez Porque... Porque a minha expectativa é ficar dois anos no Brasil e depois ir embora, véi Mas pra que que você vai fazer um apelido no seu Raspberry? Assim, não é no Raspberry, é um servidor Mas pra que que você vai fazer um servidor? Eu já uso o servidor, né? Não tá encaixando, velho Você não queria... Cuidado, 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 não Você não queria... Vai, 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 vai Não, não dá, é arma, é arma Muito, muito, muito depressa Eu... Eu arriscaria o leite Leitinho Você não queria a máquina pra poder jogar, caralho? Eu quero Esse daí é um projeto do PC Gaming, né? Vai, 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 vai Passa Boa! Nossa... Essa é... Essa é boa, Carvalho Essa é boa, Carvalho Mas se você não quiser, você não precisa Que que ela faz, Nicola? Carvalho, você bate e ela solta um raio de dano Então, tipo, pra sua defesa vai ser fenomenal Porque quando vir um tiro grandão, verde Você pode bater com isso E se não der tempo, você reflete Ou vice-versa Dá um porradão no trono Eu se fosse você... Eu se fosse você, comprava um laptop e foda-se Se eu fosse você, eu não voltava pro Brasil não Ficava aí na França Morava... Morava com os ratos da Torre Enferro E é isso aí Mano, e você já fez quantos amigos ratos aí? Puta merda, o tiro tá vindo em mim, mano Ah, corre! Ajuda aí Reflete Boa, Carvalho Sai do meio Mano do céu Aqui o bagulho foi calculado, filho Meu Deus, que fina, meu Aqui o negócio foi calculado, mano Mano Nossa Olha o replay, tá vendo o replay Olha Cara, wave gun Eu tô com 7 de wave gun, velho Não compensa pegar essa daqui Como assim 7 de wave gun? Não, porque se eu tivesse com mais... Com mais munição de shotgun compensava, entendeu? Você quer full HP e full armor? Pode ser, eu prefiro Eita porra Mas se tem um PC menos morreria 5k pelo menos Sim E isso pra um PC desse sentido ainda, né? Não, 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 não Um notebook, quero dizer Ah, um notebook? É, um notebook também É que o que eu falo é assim, né Como você quer mudar de qualquer jeito, né? Talvez ficaria mais interessante pra você pegar o laptop Por uns 3, 4k E depois pegar outra coisa, entendeu? Talvez até mesmo vender ele E pegar um computador Meu Deus, cuidado que tem outro É, eu vi Usa um martelinho de Jesus aí, vai Faz a festa Quando sair do Brasil Eu gostaria de manter o Raspberry no Brasil ainda Pra quê? Você não vai voltar pra cá? Sempre? Ou é um... Quando você quer A garantia de que um dado Pô Marcola, fala aí, fala aí Vida, vida, vida Tem dado em casa? Quais são os 3 critérios que você tem que fazer? Então você quer um dado em casa, né? Não, um dado em casa não é É, tipo, tu tem um backup Backup online Backup online Backup online Backup offline Quer ir pro trono? Pro... Morrer atropelado Morrer atropelado Somebody save me Mata essa merda Eu vou morrer É, é Ai, ai Legou aqui Meu Deus Cara, pra... Pra garantir um dado Backup online Backup offline Backup fora de... Fora de site Offsite Exatamente Esse seria o meu backup offsite Quer pegar aqui? Pode pegar Ah, cara É... Se a sua intenção é essa É melhor mesmo Ai eu não vou nem discutir contigo Tipo, seria um backup offsite Pra quando eu saísse Offsite pra mim E... Se o meu pai precisasse De... De armazenamento Que ele geralmente Precisa muito Ele tem tipo Quatro teras E nenhum desses HDs De quatro... Nenhum desse total De quatro ou seis teras Que ele tem Um... Entendi É, cara Se for essa sua intenção Daí eu não vou nem discutir contigo Velho, é melhor mesmo Você... Quer ir pro polícia? Quero, vai Boa, rapaz Rapaz, eu sou cagado demais Nesse quesito, hein Meu Deus, Carvalho Calma, Jesus Respira A bomba aí Bomba Cuidado Então, se for realmente Essa sua intenção Cara, eu não vou nem discutir contigo Realmente Ficar com o Raspberry é melhor É que eu achei Que você quisesse mesmo Jogar mesmo Tá ligado? Não, não, não Esse daí não seria Pra jogar não Aham Quer passar nas armas? Ou não? Assim, o negócio É que o Raspberry, por exemplo Ele não aguenta Eu plugar mais coisa nele Se eu plugar mais alguma coisa Ele desliga Cara, faz o que eu Faz o que eu falei Pra você, velho Pega um Synology Porque... Eu discordo totalmente Eu acho que você tem que comprar Nuclear Trone E é isso aí Cata um Synology, Velasco Porque primeiro Que você não vai... Muito provavelmente O desempenho Do... Do Iron Wolf Ou seja lá O que você for colocar lá Vai perder, cara Na hora que você plantar Tem vida aqui, posso pegar? Pega Ah Posso pegar A gente tá repartindo, Cabeção Verdade Só compartilhando Então, Velasco Você pega um Synology primeiro Antes de você Comprar o teu armazenamento Que vai ficar melhor pra você Sim, sim Eu quero pegar uma máquina mesmo Agora eu tava conseguindo pegar É agora Pera Pera Respira Vou respirar Calma aí, filho A gente vai conseguir Carvalho, eu acredito em você Defende Defende Vamos lá Defende 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 faz tudo, na verdade Defende e você vai na frente Eu vou pegar... O cara é japonês Um... 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 Tá, tá ligado Primeira geração mesmo Caralho Caralho Caralho, cadê ele? Caralho de novo Puta merda Eu não vi esse tiro Olha lá, Velasco Sua culpa Não Se ferrar, rapaz Se ferrar Atrapalhou demais Rapaz, olha o replay Mano, eu não vi esse tiro Esse último tiro dele Essa rajada Olha lá, te salvei Velho Aí você levou Eu revivi Não deu nem tempo De apertar no direito Aqui, cara Nossa, a gente não tirou O ruim do jogo Que não mostra a vida Que a gente tirou dele O que deveria acontecer Que é o Tadipop Gun, velho Tadipop Gun ou Pop Rifle Na verdade A gente devia ter desviado dos tiros Que foi um erro fundamental Que... E... E é isso aí, galerinha do YouTube Gente, é ruim mesmo Não conseguimos E... E eu não consigo... Com qual que você foi? Com qual que você foi Naquela vez que a gente conseguiu, cara? Esteróide Eu apertei os dois botão do mouse Estralando Eu até tenho de nítido Aquele dia Quer ir? Não Chega Bom Vou encerrar aqui Tá certo Ficar feliz E... Um beijo na bunda Pra... Os... Três espectadores Que assistiram isso Isso é só pra registro mesmo É... Você é um que mais ficou Como gostei ainda Sensacional Bom É isso aí É... É só pra registro essas bostas mesmo De ao vivo Pra ficar gravado Mas... É gravado As nossas... Épicas conquistas Que nunca ocorreram E não estão ocorrendo É... E é isso aí Ah, a gente chegou mais perto hoje, vai Não Pior foi naquele que a gente... Conseguiu E não gravou, né? E não gravou Meu Deus Isso aí Ai, que merda É... Vou encerrar aqui É... Você não vai conseguir Nossa, que vacina Nossa... Bom... Agora chamou, hein? Beijo na... Rapaz, e aquele dia que eu comecei a jogar de graça assim e cheguei no segundo loop, né? De primeira Cara... Cagada demais Foi sorte Foi sorte Bom... Velasco, você tem que jogar esse jogo Você é um bosta Véi, na boa, Velasco, você tem que comprar essa porra, mano É, dá pra jogar com até quatro players E você tá moscando aí E um beijo na bunda